Fala galera, aqui é o Bruno, essa é a segunda parte do vídeo Conflito Primitivo, parte Box 2. Na primeira parte eu tirei três cartas holográficas e uma X, que é o Agron X. Nessa mesma altura do campeonato, o Pedro já tinha tirado o Kyogre Full Art, o Trevenant X e duas cartas holográficas. Então vamos lá para a segunda parte. Começando aqui pelo booster do Mega Agron, vamos focar, Loaded, Dribble, Nose Pass, Doce Raro e um Ludículo Holográfico. Temos aqui um Esfil, um Ronet, um Hipopotas, As na Manga de Archen, e esse está fora de fogo pessoal. Aí, agora está no fogo. E um Azumarill não holográfico. Corpish, Horsey, Trapint, Bidu Full Art e um Ludículo Full Art. Dois Full Art do mesmo booster, muito legal. Ludicolo. Ludicolo. E como eu disse? Ludicolo. E como é? Ludicolo. E como eu disse? Ludicolo. E como é? Ludicolo. É, eu sou um ridículo. Torchic. Não é ridículo. Meryl. Cersei, quer dizer, Serskitch. Serskitch é verdade. Rhydon. E um Hyperior Holográfico. Aê, Full Art. Não vou precisar trocar com o Pedro. Vamos dar andamento ao booster, na esperança de pelo menos uma carta Full Art. Tungela, Ilumise, Slugma, Conjunto de Água Fresca e Truque da Bola Escondida do Maxi. Uau. Esse é o vilão do Brown. Ah, é? Do jogo do Brown. O Artic é o que eu gosto, é o vilão do jogo do Kyogre. Pessoal, comenta aí se vocês já abriram aquele booster do Crise Dupla. Acho que é isso que chama. É, Crise Dupla. É, que tem só 34 cartas. Eu quero comprar pra gente abrir. Vocês me recomendam ou não? Comenta aí. Chinchou. Soul Rock. Nidoran Fêmea. Companheiros de equipe. E a carta rara é uma ex que eu percebi, que é preta. Ela não é Full Art. É o Sharpeedle. É o Sharpeedle, é a carta que eu queria, só que não é a Full Art. Bom, tô muito feliz com essa carta. Eu queria muito essa carta no meu deck. Agora eu quero só uma carta X que eu pague. Pode ser o Mega, o Brown do Kyogre X. De preferência. Né? A Full Art é mais legal. Sim. Porque se você tirar a Full Art, você vai ficar chateado? Não, os pés. Não, mas eu queria agora o Brown do Full Art. Espinda. Mudkip. Doeblade. E uma Medicham Full Art. Não holográfica. Eu tenho essa carta, ela vem no deck do Ground Moon. Ah, é? Uhum. Vem a Full Art? Vem a Full Art. Caramba, não tá abrindo. Tá parecendo aqueles pacotinhos piratas. Ela também pode atacar duas vezes. Ah, é? Que absurdo. Bedof. Comendo pedra. Não recomendo. Não recomendo vocês a comer pedra. Estário. Volbit. Não tá comendo, ele tá segurando. Observação do Professor Birch. E uma Starmy não holográfica. Tô fazendo mais rápido, porque eu preciso fazer umas outras coisas. Tem um outro Booster Surpresa aí que a gente vai gravar pra vocês. Skiddy. Esfiel. Loaded. Vibrava. E um Blaziken holográfica. Eu queria essa carta holográfica. Ela é linda mesmo. Pena que não é Full Art. Bom. O que eu quero ainda aqui? Pelo menos uma carta Full Art. E o Sceptile. De resto eu tô feliz. Uma carta X, né? Você só tirou uma. E o... Não, eu tirei duas X, né? Ah, então. Eu tirei quatro. Você acha que eu vou esperar que a Copag faça duas caixas com quatro X? Eu já aceitei. Se vier três, eu tô feliz. Horned. Electroic. Drillbar. Outro tentacu Full Art. E uma Beedrill. Eu queria essa Beedrill. É, não holográfica. É rara só. É, pessoal. Estamos chegando ao fim. Acho que faltam umas seis. Seis Boosters. Temos aqui um Tynamo. Isso que pleito que é roupado. O Weedle. Barbouque. Barbouac. Wishcash. E uma bola de mergulho. Eu queria também os mares... Agitados. Mares estrandosos. Mares estrandosos, não. Mares agitados. Seus agitados. Tentacool. Vopex. Corpish. Energia especial de metal. E a carta rara. É um Mag Cargo Full Art. Chegando ao final. Esperando vir minha carta Full Art. Né? Porque é possível vir duas em uma caixa e nenhuma em outra. Copag, copag. Tangela. Beedlef. Clumper. Groovile. E um Hypnodown. Hypodown holográfico. Vieram bastante cartas holográficas nessa vez. Acho que já são quatro. Certo? Eu vim seis, né? Sendo duas delas. X. Certo ou não? O justo. Se a gente for fazer comparação com uma mesma caixa americana, né? Que normalmente vem oito. De seis a oito cartas X. Acho que até mais. Zigzagoon. Tricol. Shroomish. Cialil. E um compartilhamento de XP. Bom. Quarto e último booster do Agron. Temos aqui um Trapinj. Um Marrow. Um Surskit. Uma Nidorina. E um Ninetales não holográfico. Three to go. Vamos abrir por último a Gardevoir. Não, ele não deu sorte. Ah, eu quero uma carta for arte. Pra compensar esse booster box. Volbit. Spinda. Mudkip. Electric. E um Ducati. Um Ducati. É, pessoal. Dois boosters pra acabar e a Copag vai me decepcionar de novo. É a lei do... Lei de Murphy, gente. Você fala, fala, fala e acontece com você. Pedro, que não abre a boca da Copag, vem... Quatro X na caixa dele. Duas quartas. Slugma. Nidoran. Fêmea. Sphil. Ela espiritual do Groundon. E um Propobass no holográfico. Último booster. Provavelmente não vai vir o Groundon. Primeiramente vem o Groundon e o Primal Groundon na mesma caixa. Não veio nenhum dos dois. Acho que não. Acho que é muito difícil ver os dois. Acho que vai te ver muita sorte. Esse é o último booster da caixa. Tá, normalmente tenho sorte nos últimos. Vamos ver. Fibas. Ilomise. Hipopotas. Laboratório do Silêncio. Essa carta eu gosto muito. Eu tenho uma ideia aqui. Bom, a última carta dá pra ver que é uma carta full art. E é uma carta... X. É o Groundon. Será? É, é o Groundon. Ah, não. Primal Kyogre X. Bom. Pelo menos eu vou ter o Primal Kyogre X. Só vai faltar o Kyogre. Na minha coleção. É, pessoal. Veio como de prática no último booster. Então o que veio aqui nesse booster... Vieram... Nessa parte da caixa vieram seis. Sendo duas X. Tiramos então o Sharpeiro. O Primal Kyogre. O Primal Kyogre. O Hippondown. O Blazken. O Rhyperior. O Ludicolo. Ludicolo. Whatever. O Manectric. É holográfico. A MyLogic. O Aeslash. E o Groundon X. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não, não. É, Groundon não. Agron. Quase lá. Não é Groundon X. É. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí qual foi a carta que vocês mais gostaram. E deixa seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva. Seja bem-vindo ao canal do colecionador. Um abraço e até a próxima.